Olá pessoal, hoje continuaremos nossa conversa sobre higiene e inspeção de produtos de origem animal, dando enfoque à parte de inspeção antimortem de bovinos ainda. Hoje continuaremos a descrever o andamento do fluxograma da inspeção antimortem dos animais, fazendo algumas colocações a respeito do que já vimos na outra aula e fazendo novas complementações a respeito do encaminhamento do animal para dentro da planta frigorífica. Então, como nós comentamos na semana passada, os currais de matança vão ter uma grande importância para os animais que ficarão ali naquele espaço até o momento de serem conduzidos para o abate. É nesse local onde realiza-se a inspeção antimortem ou daria continuação à inspeção antimortem. Lembrem que eu comentei com vocês que assim que os animais chegam na planta frigorífica, que eles vão descer do caminhão, é iniciada a parte de inspeção antimortem? Então, os currais de matança seriam uma continuação dessa inspeção e observação desses animais. É importante lembrar também que os currais de matança terão que estarem adequados à sigla CMMD, que significa capacidade máxima de matança diária. Então, esse processo, essa capacidade, vai ser calculada de acordo com a capacidade dos currais e também, pessoal, pela estrutura do abate. Então, dependendo da planta frigorífica, nós precisamos conhecer a capacidade dos currais e a estrutura de abate para que nós possamos calcular, então, a capacidade máxima de matança diária. E essa capacidade deve também ser estendida na ideia de manter os animais abatidos nas câmeras frias de acordo com a necessidade e demanda e também o tamanho de portões, corredores, bebedouros, fluxos de água. Então, tudo isso precisa ser calculado pela CMMD para que, então, a planta frigorífica se adeque a estrutura de abate necessária. Vale lembrar que a densidade deve ser de 2,5 animais por metro quadrado. Então, baseia-se nessa proporção para que seja feito, então, o cálculo de capacidade máxima de matança diária. Aqui, só para relembrar e demonstrar mais uma vez, os currais de matança. Então, percebam aqui que eu tenho dois momentos, né? O do lado esquerdo, um lote de animais aguardando o abate e do lado direito, uma figura noturna, né? Uma foto noturna aqui de dois grupos de animais, um mais lá na parte de trás da foto e um mais aqui na parte da frente, tá? Então, percebam que esses animais ficam nesses currais e é necessário seguir essa obrigatoriedade para que o processo, então, de abate siga da melhor maneira possível. Depois disso, pessoal, vai ser feita, então, a parte de inspeção, né? Nós já falamos essa ideia de inspeção antimortem, mas vai ser importante lembrar que essa inspeção vai ter como embasamento, observação sanitária dos animais e também as condições desses animais nos currais. Lembrando que, no caso da inspeção antimortem, o médico veterinário, né? Ou, então, o Fiscal Federal Agropecuário, né? A sigla FFA, que vai fazer esse processo, essa atribuição exclusiva do médico veterinário, tá ok? Tem como objetivo também evidenciar sinais clínicos das mais diversas patologias, por quê? Lembra que eu comentei com vocês determinada patologia, eu só consigo observar ou eu só consigo vê-la da melhor maneira possível com o animal ainda vivo, né? Então, a inspeção antimortem vai ter essa função primordial. E, pessoal, o exame, nesse caso, será visual e deverá ser feito em dois momentos ou em duas fases. Com o animal em repouso e com o animal em movimento, para que se identifique as possíveis patologias e os possíveis sinais que esses animais podem apresentar. É importante também lembrar de examinar o estado sanitário geral dos animais e esses dados vão auxiliar a inspeção pós-mortem. Então, fazendo-se uma inspeção antimortem muito bem feita e muito bem conduzida, a inspeção pós-mortem será embasada e terá material para ser conduzida também da melhor maneira possível. Os currais, né? Terá que ter um curral de observação privativo da inspeção federal, de preferência num ambiente separado e fechado, para que essa observação possa ser feita de maneira calma e direcionada para o animal. É importante que esse espaço possua um piso de cimento liso, para que seja feita uma fácil limpeza do local e que o animal consiga caminhar de maneira efetiva, sem machucar o casco, sem possíveis claudicações por conta desse piso. Então, é importante que seja feita de um material de fácil limpeza e deve ser cercado por cercas de material de preferência metal ou cano galvanizado e não é mais aceito pelo rispo A cercas de madeira, tá ok? Porque essas cercas podem causar lesões nos animais. E, dependendo do curral de inspeção, dependendo desse local, é recomendado até a utilização de duas cercas entre esses currais, para que seja feito um isolamento dos animais e um local de maior segurança para esse processo de inspeção. Aqui eu trago para vocês uma imagem de um médico veterinário numa plataforma suspensa, fazendo a observação dos lotes dos animais e é basicamente isso que vai consistir a inspeção antemortem dos animais. É importante, como eu comentei com vocês, muretas separatórias ou a utilização de um cordão sanitário. Então, se vocês observarem na imagem, na parte mais superior da separação, eu tenho os canos galvanizados e na parte mais inferior eu tenho uma mureta separatória, que é feita de alvenarias, cimentos, tijolos, de preferência com os cantos arredondados, para que seja feita o isolamento adequado desses animais e, quando necessário, também a limpeza. É importante que se tenha plataformas elevadas para a inspeção desses animais. Como eu disse para vocês, que vai ser feito em dois momentos, no animal em repouso e no animal em movimento. Então, é importante que essa plataforma seja elevada para que se consiga ter uma observação total do lote e de maneira efetiva desses animais. Nesses locais também é indicado a presença de bebedouros, que devem obrigatoriamente comportar 20 animais bebendo simultaneamente ou, ainda, o cálculo também pode ser feito com uma demanda de 150 litros por dia por animal. Então, pode ser utilizado esses dois preceitos de construção de bebedouro. A água é muito importante nesse momento. Lembrando que existem dois tipos de água. A água que vai ser feita para o consumo desses animais, a água que vai ser destinada para o consumo desses animais, então, que deve ser uma água de boa qualidade, uma água colorada, uma água que forneça para os animais qualidade para que faça o processo de preceitos animais beberem. E também eu tenho aquela água que vai ser utilizada para a limpeza do ambiente, tá? E deve possuir também cerca de 100 litros por metro quadrado. Então, percebam que a demanda de água numa planta frigorífica é gigantesca e ela deve respeitar, então, os princípios de consumo e limpeza. E também é importante que se tenha, juntamente, nesses currais, os bretes de contenção. Porque, como foi comentado, se em algum momento o animal precisa ser destinado, né? Precisa ser conduzido para um exame mais minucioso, um exame mais destinado àquele animal, isso vai ser feito nesses bretes de contenção, né? Então, a visualização de alguma ferida, de alguma lesão na mucosa oral, algum problema de casco, a ferição de temperatura. Então, o brete de contenção vai servir e vai ser utilizado para esses momentos. De acordo com o RISPO-A, pessoal, no artigo 110, é importante lembrar que o animal precisa fazer jejum alimentar e dieta hídrica, tá? O que vai ser isso? O jejum alimentar vai ser a restrição de alimento para esse animal e a dieta hídrica vai ser o fornecimento de água enquanto esse animal estiver na planta frigorífica. Então, quando o transporte for superior a duas horas, o período de repouso do animal deve ser de 24 horas na planta frigorífica. E quando o tempo de transporte for inferior a duas horas, o tempo de repouso será de seis horas e deve ser realizado dentro do curral de matança, tá? Então, é importante lembrar que dependendo do tempo de transporte, da distância desse animal, né? Da condução desse animal, eu vou ter que fazer o processo de jejum alimentar e dieta hídrica. Por que que vai ser extremamente importante fazer o jejum alimentar? Por quê? Além de fazer o processo de esvaziamento do trato gastrointestinal, então, a limpeza, a retirada, a saída das fezes, também facilita a saída do sangue no processo de pós-mortem, no processo após o abate do animal. Então, é importante porque o sangue não vai estar direcionado para o sistema gastrointestinal, não vai estar direcionado para o sistema digestório. Esse sangue vai estar mais na circulação. Então, quando for passar pelo processo de sangria, o sangue não vai estar direcionado para um órgão específico. Então, a saída vai ser mais fácil. E a dieta hídrica vai ser importante porque o animal bem hidratado, eu vou ter facilidade no processo de esfola, que é quando eu retiro a pele da carcaça do animal e também a pele hidratada, ela fica menos aderida à carcaça. Então, a dieta hídrica vai ter essa função também no processo de pós-mortem do animal. Então, aqui nessa imagem, como vocês podem ver, a planta frigorífica é um pouco diferenciada, percebam que ela tem o sombreamento, mas também observem os coxos onde vai ser fornecida água para esses animais. Tá ok? Então, a dieta hídrica deve ser mantida para os animais por conta desse processo que é importante na ideia de pós-mortem. Também terei, pessoal, nessa parte ainda de inspeção anti-mortem, o banheiro de aspersão, que será um sistema tubular de chuveiros que vai ser disposto de todas as maneiras possíveis, então, de maneira transversal, longitudinal e lateralmente. E a pressão dessa água não pode ser inferior a 3 atmosferas, né? É importante lembrar que a água que vai ser utilizada nesse banheiro de aspersão deve ser hiperclorada, né? Utilizando-se ali uma proporção de 15 partes por milhão, né? PPM. E esse banheiro de aspersão deve ter uma largura mínima de 3 metros para que os bovinos consigam permanecer ali dentro e esse banho, né, essa liberação de água consiga atingir toda a carcaça do animal fazendo, então, o processo de limpeza desse couro, né? Então, aqui eu trago para vocês algumas imagens ilustrando, né, a parte de instalação e equipamentos. Então, percebam que em ambas as imagens eu tenho a utilização da aspersão dessa água, tá? Percebam que essa água, ela precisa ser com essa pressão para que quando ela caia no couro do animal ela consiga limpar, remover sujidades, poeira, tá ok? E essa utilização de cloro numa proporção maior também faz com que retire-se, né, ou elimine-se possíveis bactérias ou patógenos que estejam no couro do animal. O banho de aspersão, né, deve ser presente dos currais até a sala de matança como eu já conversei com vocês de modo transversal, longitudinal e lateral e ou lateral. Também vai ser importante porque de um modo interessante promove a tranquilização do animal causa vasoconstrição e também esse processo auxilia na remoção do couro no processo pós-mortem e na limpeza física do animal e o animal deve ficar cerca de um minuto escorrendo água após o banho para que ele não entre escorrendo água na sala de matança causando uma sujeira, né, um problema ali naquele local. A rampa de acesso deve ter cerca de 2 a 3% de inclinação para que, então, escorra essa água e facilite a limpeza ali da rampa. Percebam, então, que eu tenho uma necessidade de seguir esse protocolo e essa inclinação para que a água, então, consiga escorrer daquele ambiente. Como comentei com vocês, é importante que quando vai ser conduzido para o abate, então, aquela imagem que eu mostrei para vocês é no curral. Quando ele vai ser conduzido para o abate, eu continuo com esse banho de aspersão, porém, agora, eu modifico a estrutura transformando-a num corredor, né, como vocês podem visualizar nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Vai ser feita por canos e por borrifadores, respeitando ainda aquele processo que eu disse de pressão de 3 APMs e cloração de 15 PPMs. E eu preciso observar o grupo de animais para que eu identifique o animal líder e o animal dominante. Geralmente, o animal líder, ele costuma ser um pouco mais calmo e mais sociável. Então, em alguns momentos, é importante eu utilizar esse perfil na condução dos animais. Diferente do animal dominante, que geralmente é um animal mais forte, um animal mais bravo, um reprodutor e que, dependendo do processo, pode dificultar o meu transporte desses animais para dentro do processo pós-morte. Então, é importante eu identificar o animal líder e o animal dominante para que a condução desses animais dentro desse corredor para o abate deve ser seguido de maneira mais efetiva, não causando estresse no grupo dos animais. Aqui mais algumas imagens para vocês, demonstrando o banho de aspersão. Então, percebam que eu posso ter esse banho em coletivo nos currais ou, então, individual quando eles já estiverem nos corredores de condução para dentro da planta frigorífica. Aqui, eu trago para vocês uma imagem, um croquis de um banheiro de aspersão. Então, percebam a demonstração dos chuveiros que podem ser na parte baixa do corredor e na parte alta, obrigatoriamente. Percebam também que eu tenho um espaçamento de no mínimo 80 centímetros entre os aspersores, tá ok? E a altura e o espaçamento vai ser importante para que comporte, então, o animal confortavelmente aí dentro. Em relação à rampa de acesso, a parte da matança, então, ela vai ser da mesma largura do banheiro de aspersão quando este for em forma de corredor. é importante que seja provido de canaletas transversal oblíquas para evitar que a água escorrida dos animais retorne ao banho, ao local do banho. Então, aqui eu trago para vocês uma imagem aqui na parte de baixo. Percebam como é feito, então, precisa seguir a ideia de uma estrutura de alvenaria fechada, de preferência que não tenha presença de sombras, já que os bovinos apresentam um certo medo, um certo receio de caminhar em locais onde tenham sombra. E percebam que eu tenho um leve aclive para que os animais então possam, para que a água, na verdade, que caia desses animais, a água que seja escorrida dos animais, retorne adequadamente para o local e não fique ali empoçando ou então seja conduzido para a área de matança. Então, como eu já comentei, devem ser construídas em paredes de alvenaria de 2 metros de altura e de preferência revestidas de cimento liso e serem completamente fechadas. Tá ok? Depois disso, pessoal, o aclive deverá ser de 13% a 15% no máximo. É importante que essa estrutura tenha porteiras do tipo guilhotina ou porteiras semelhantes a esse processo para que eu consiga, se necessário, separar os animais em lotes e impedir que o animal volte porque o animal se ele fica parado ele tem tendência a voltar para o conhecido, ele tem tendência a tentar voltar de onde ele veio e isso pode causar grandes problemas no processo ou de machucar o animal de causar uma contusão ou então dos animais que estão atrás no processo de aguarde. O piso deve ser constituído de cimento ou de paralelepípedos rejuntados e sua capacidade deve ser de 10% da capacidade horária da sala de matança então naquela estrutura eu consigo comportar até 10% da capacidade horária de matança tá ok? É importante salientar também que a estrutura deve ser deste modo para que eu consiga fazer uma limpeza adequada do ambiente quando não tiver com os bovinos ali aguardando e também para que eu consiga higienizar todos os espaços e todas as estruturas de maneira efetiva aqui eu trago para vocês um exemplo um croquis de uma rampa de acesso a matança então lembrando que o aclive deve ser de 13% a 15% máximo essa rampa pessoal ela deve possuir pequenas ranhuras na verdade pequenas estruturas que o animal consiga fixar o casco que seriam ali no caso os paralelepípedos onde os animais consigam firmar o casco para conseguir andar para que eles não se machuquem observe nessa imagem também que ela deve ter a altura de 2 metros de altura e ser conduzida ser direcionada até o local da área de matança aqui para exemplificar para vocês uma seringa então observem o animal ali dentro da estrutura sendo conduzida essa imagem é interessante porque ele está sendo conduzida por um esquema de bem-estar animal então é uma vareta que não é batida no animal ela vai conduzindo o animal o comprimento então como já comentei com vocês deve ser calculado em relação a 10% da capacidade de horário de abate e na dimensão de aproximadamente 1,7 1,7 metros por bovino então dependendo da quantidade de bovinos respeitando este tamanho e a capacidade horária de abate é o tamanho da seringa em relação à condução desses animais do abate então é só para vocês mais ou menos terem uma ideia então se a planta frigorífica tem um abate de 40 bois por hora o comprimento da seringa deve ser de 6,8 metros se eu tenho 60 bois por hora se eu abato 60 bois por hora essa rampa deve ter essa seringa deve ter um comprimento de 10,2 metros e assim sucessivamente então 80 bois 13,6 metros 100 bois por hora 17 metros 120 bois por hora 20,4 metros então só para vocês mais ou menos terem uma ideia da quantidade de bovinos abatidos por hora e o comprimento mínimo da seringa aqui mais uma vez demonstrando para vocês então observe que os animais estão sendo conduzidos todo fechado todo acimentado se vocês observarem nessa imagem mais na parte de baixo eu ainda continuo com o processo de aspersão de água eu ainda tenho os aspersores ali naquela região e observem então que os animais são conduzidos de maneira em fila indiana como costuma se dizer um atrás do outro é importante respeitar esse processo aqui mais um croquis para vocês observarem como deve ser construído observem que nessa imagem é bem semelhante a foto que nós vimos então nós temos essa plataforma ao lado da seringa e aí eu tenho os processos e as utilizações dos banhos de aspersão e como o animal deve estar dentro da seringa para ser conduzido aqui eu deixo para vocês as referências bibliográficas que foram consultadas para a elaboração da aula de hoje esse assunto ainda será abordado na próxima aula então ainda continuaremos com a parte o final da parte de inspeção antimortem e já entraremos na parte de inspeção pós-mortem gostaria que vocês observassem a aula fizessem as anotações qualquer dúvida e qualquer problema que vocês tiverem por favor procurem me procurem para a gente poder conversar e discutir a respeito do assunto para que possamos então nas próximas aulas darmos continuidade ao processo de abate de bovinos eu agradeço muito pela atenção e desejo que possamos nos ver em breve obrigado pessoal e aí e aí